Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 21. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 21, a partir do versículo 20, diz o seguinte. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Até aqui, até o versículo 26, vamos puxar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazemos oração. Senhor querido e amado, tu és santo. Tu és o nosso pai, o nosso senhor, o nosso rei, o nosso protetor, o nosso criador, o nosso juiz. Tu és o justo juiz. Tu és o Deus perfeito, o Deus maravilhoso. Não existe, nunca existiu, nem nunca existirá Deus como o Senhor. O Senhor é o nosso rei. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor está conosco, em todo o tempo o Senhor nos abençoa, em todo o tempo o Senhor nos guarda. A tua provisão está sobre nossas vidas. O teu amor está conosco em todo o tempo, o teu Espírito habita em nós. Te agradeço pela tua bondade, te agradeço pela provisão que o Senhor tem nos dado, te agradeço pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Te agradeço, Senhor, pela nossa igreja local, te agradeço pela nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos porque nós falhamos, perdoa-nos porque nós, muitas vezes, fazemos aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Muitas vezes nos esquecemos de priorizar o Senhor. Muitas vezes não amamos o nosso próximo. Muitas vezes não amamos o Senhor acima de todas as coisas. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a vivermos para a tua glória. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, as nossas próprias falhas. Ajuda-nos a enxergar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo. Que seja mais um dia cheio da tua graça, cheio do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Galera, então, vocês lembram, né? Paulo chegou em Jerusalém, conta ali o que havia acontecido, os irmãos ficam muito felizes e agora acontece isso, né? Os irmãos falam, olha, Paulo, tem um probleminha aqui para a gente resolver. Mas antes de eu continuar falando sobre essa história, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, segue a gente nas outras redes sociais e compartilha o ABCT aí com muita gente, para que cada vez mais e mais pessoas ouçam o ABCT também e façam o seu devocional diário. Então, é isso, né? Eles chegam para Paulo e falam, olha, Paulo, tem um probleminha aí, cara. Estão falando por aí que você está falando para os judeus convertidos que eles não precisam seguir a lei. E aqui, só para te dar um pouquinho de contexto, existiam os judeus, que eram aqueles da linhagem de Israel, que eram o povo de Deus, que seguiam as leis. A gente já falou sobre as leis no nosso estudo de Romanos, se você não fez, faça. E os gentios, que eram pessoas que eram não-judias, que se converteram. Então, judeus que se converteram ao cristianismo e não-judeus, chamados de gentios, que se converteram ao cristianismo. Então, todos cristãos, todos seguidores de Jesus Cristo, uns eram judeus e seguiam a lei de Moisés e cumpriam os rituais, e outros que eram gentios, que não seguiam a lei, que viviam as suas vidas normalmente. E daí, avisam isso para Paulo, falam, olha Paulo, estão falando por aí que você está falando para os judeus não seguirem a lei. E para eles, isso era um traço muito importante, galera, seguir a lei. Para Paulo, não era tão importante. Paulo vai falar nas cartas ali que a lei já não tem tanta importância, porque você morreu para isso, você morreu para o mundo e você renasceu com Cristo. Mas, para alguns judeus convertidos, a lei era algo ainda tão enraizado na cultura deles, na religião deles, que eles se sentiam obrigados a seguir a lei e sentiam que Paulo era obrigado a seguir a lei também. E Paulo não tinha ensinado para os judeus convertidos que não era necessário seguir a lei. Paulo não tinha ensinado isso, isso era um boato mentiroso. Então, a acusação que eles estavam fazendo contra Paulo não era verdadeira. apesar de Paulo ter escrito mais para frente que aquilo era menos necessário. Mas ele não tinha feito isso. Então, a acusação era falsa. E Paulo era, sim, um seguidor da lei. Tá bom. Então, o que eles fazem? Eles falam, olha Paulo, tem uma galera aqui que fez o voto e acabou errando no voto, eles precisam se purificar. Por que você não se purifica com eles? E fica tudo certo. Legal. Essa é a história aqui. Eu sei que essa parte da história é um pouco mais complicada, porque a gente precisa entender a lei. A gente precisa entender quem são os judeus, quem são os gentios. A gente precisa entender essa parada do voto e da purificação. A gente precisa entender também a posição de Paulo em relação à lei. Eu sei que é um pouco mais complicado, tá, galera? Por isso que eu falo. Legal fazer o devocional aqui. A gente precisa fazer o nosso devocional, mas também precisa fazer os estudos. Se quiserem fazer aqui no canal do JCNAV, é melhor ainda. Porque a gente tem já o estudo de Romanos, por exemplo, publicado. O estudo de Atos publicado. O estudo do Evangelho de João publicado. O estudo de Gênesis publicado. E tudo isso começa a se encaixar, tá? Então, o devocional aqui é importante. A gente vai menos fundo no entendimento das coisas. Mas faça os estudos também. Tá bom. Mas qual que é o ensinamento que a gente tem aqui nessa passagem? Note como Paulo, ele aceita a ideia da igreja de se purificar, mesmo não sendo necessário, pra que aquelas pessoas não se escandalizassem, pra não ter problemas com os irmãos judeus convertidos. E Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Sobre como nós não devemos escandalizar os outros irmãos com as nossas ações. Então, Paulo fala o seguinte. Fala, galera, bom, pra não causar problema, eu nem tô fazendo isso aí. Mas pra não causar problema, eu vou me purificar, eu passo pelo ritual, todo mundo fica feliz. Não quero ser escândalo pra ninguém. Olha o cuidado que Paulo tem com os irmãos judeus convertidos. Ele não queria ser escândalo pra aquelas pessoas. E por que que eu tô falando isso? Nesse texto aqui não fala isso. Mas em outros textos lá em Romanos, por exemplo, Paulo fala isso. Fala, ó, não escandalize seus irmãos, não. Escandaliza, não. Se você come carne e o outro não, cara, não escandaliza. Não vai comer carne na frente dele. Não vai fazer essas coisas porque não faz sentido. Então, Paulo tinha essa preocupação genuína, como a gente vê em outras cartas, de não escandalizar os irmãos. E daí Paulo fala, tá bom, eu passo pelo ritual de purificação. Beleza. Qual que é a mensagem que a gente tem aqui pra gente? É justamente essa, galera. A gente tem que saber que nós, como cristãos, precisamos não só ser um exemplo pro mundo, mas também entender que entre os nossos irmãos, nós não podemos escandalizar as pessoas. Vou dar um exemplo pra ficar muito prático, tá? Uma vez a gente foi fazer um café da tarde na casa de um amigo, e estávamos nós, da nossa igreja, e estavam também alguns irmãos da igreja adventista. Nós não somos adventistas, mas estávamos com alguns irmãos muito queridos da igreja adventista. E eu errei, eu não me atentei ao momento ali e levei duas baguetes, né? Levei uma baguete de frango e levei uma baguete de presunto e queijo. E fui servir a baguete e a minha esposa falou, olha, amor, não faz isso, né? Porque eles são adventistas, eles não comem carne de porco e presunto é carne de porco. E eu não tinha me atentado. Graças a Deus, a minha esposa se atentou e falou, não, não serve isso, vai servir outra coisa, né? Por favor. Olha como esse cuidado de Paulo é importante pra gente também. É claro que se eu colocasse baguete lá, eles não iam comer, ia estar tudo bem, né? Uma galera bem madura e tal. Mas olha como esse cuidado é importante, né, galera? Então, a mensagem de hoje é essa, que nós não escandalizemos os outros irmãos. Que nós entendamos que nem tudo que a gente faz na nossa vida cotidiana a gente pode fazer se outros irmãos entendem diferente, se eles pensam diferente, se eles enxergam as coisas diferente. E que nós não sejamos esse motivo de escândalo pras pessoas, mas que nós sejamos pessoas que estão sempre agregando outras pessoas, abraçando outras pessoas, honrando outras pessoas. Isso é importante pra nossa vida em comunidade. Que a gente aprenda, então, com esse exemplo de Paulo, que não sejamos escândalo pros outros irmãos, se a gente entende que outros irmãos pensam diferente, que nós tenhamos isso em máximo respeito, pra que nós tenhamos uma vida amorosa como igreja. Essa é a mensagem de hoje, galera, a gente se vê amanhã se Deus quiser, Deus abençoe a sua vida, paz.